Vamos provar! Gente, você já conhece? Essas pipocas, algodão doce, tudo no potinho, gente. Como chama, filha? É... é... Pop Fantast... Fantástica. Vamos lá, vamos provar, deixa eu ver. Qual que você quer, filha? Esse aqui é... Eu quero o de truque, o de um, eu quero... Vamos lá, Bri. Nunca comi, gente. Ai, meu Deus, caiu a tapa, ó. Deixa eu cheirar. Cheiro é bom. É, antigamente deixavam a mãe experimentar primeiro. Vou provar a verdinha. Eu vou ser o azul. Hum! É bom, hein? Bom. Tem gosto de pipoca. Pipoca com alguma coisa... Chiclete. Ó, deixa eu... segura. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. É vermelhinha, ó. E é muito bom. Tá vendo? Gostamos, aprovado. Dez de dez. Aprovado, gostei. Hum! Dolei. Vamos agora pro próximo. Gente! Provamos o... 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 O de uva. O de uva. Olha aí, gente. Comenta aqui se na cidade vocês têm. É bom, hein? Ah, e ainda vem com essa... Essa coisinha aqui de... Olha. Que lindinha. É que a outra caiu. Roxinho, tá vendo? Hum. Ó, ó, ó. Eu vou... Peraí, filha. Ó o nome aqui, ó. Pra vocês verem se na cidade de vocês tem. Gente, tem um gostinho de uva. Hum! Adorei. Gostei mais essa que a outra. É azedinha. Tem um gosto de uva. Tem um gosto de uva. Ai, deixa ele embora. Olha, gente. Tá vendo? Nossa. É bom. Muito bom, hein? Uma friaça e a outra friaça. É. Eu também. Tem bastante gosto de uva. Eu vou... Eu vou provar aqui todas as cores. Adorei. Hum! Muito bom. Muito bom. Muito bom. Gostei. 10 e 10, hein? Hum! Agora vamos pro... Algodão doce. É tudo na mesma marca. Gente, ó. Todas as mesmas... As mesmas marcas. Muito... Top fantástica. Tem outras as cores, né? A gente tem coisa aqui de... É... É... O sabor é algodão doce. Tutti e frutti. É de tutti e frutti. Tutti e frutti. Tem azulzinho. Vou provar aqui. Meu Deus! Muito top! É bom. Muito bom. Tem um gosto de tutti e frutti. Tem um gosto bem forte. Um gosto de tutti e frutti, gente. Deixa eu pegar aqui. Pera aí, filha. Mas eu acho uma coisa. Achou o quê? Ó... Se tiver de outro trabalho, tipo de maracujá, eu acho que de maracujá seria bom. Ia ser cítrico, né? Eu não vi não as coquetinhas. Mas eu vou comprar mais, porque eu gostei. Muito bom. Hum! Hum! Derrete na boca. Hum! Treja tudo. Gente... Dez de dez. Muito bom. Meu mãe até ficou sem fala. Ela ficou sem fala. Me engasguei. Eu saio. Gente, muito bom. Adorei. Agora a gente só vai comer, porque é muito gostoso. Hum! Hum!